Nós estamos aqui na Castelo Produções, que é pioneira em São José dos Campos, com o Luiz Fernando Castelo. Tudo bem, Luiz? Tudo bem. Luiz Henrique, que trabalha há 26 anos no mercado para realizar o seu sonho, que quer ter um mega evento. Luiz, vamos falar um pouquinho da Castelo Produções? Então, o Grupo Castelo, nós estamos há 26 anos no mercado, surgimos com parte de música ao vivo. Então, hoje em dia, a gente engloba som, iluminação para eventos, estruturas, música ao vivo, banda, DJs, bastante coisa aí. A X-Play também faz parte do grupo, né? Também. A X-Play Music, nós incorporamos ao grupo um novo nome, uma nova linha da empresa, para música eletrônica, DJs, atrações para festas, casamentos. Hoje em dia, você tem robô de LED, tem os percussionistas batucando na pista, é uma coisa, a festa hoje em dia virou uma mega produção. E locações também em geral? Também. Temos a Castelo, locações audiovisuais, com equipamentos para eventos corporativos. Então, painéis de LED, som, iluminação, palcos, estruturas para inaugurações, festas, congressos, feiras. Você vê também aqui nas telas que você tem aqui algumas... você também loca seu serviço de banda, cantor. Você precisou de um cantor, de um músico lá, vocês têm serviço também? Temos também. Eu sou músico até, sou pianista, começou a empresa há bastante tempo. Então, temos orquestra, música ao vivo, banda, DJ, toda essa parte. Entre em contato agora com a Castelo Produções, telefone está aí no seu GC, 3943-2123-3923-3736-3923-7512. Uma empresa completa para o seu evento, Castelo Produções. Castelo Produções